Nas lojas, os preços das panelas de pressão variam em média entre R$ 48,00 a de 2 litros a R$ 385,00 a de 22 litros. Só que em Beruri, município do interior do Amazonas, a 173 quilômetros de Manaus, as panelas custaram bem mais caras. Para renovar a cozinha da prefeitura e utilizar para merenda escolar, a prefeita Maria Lucir Santos, do MDB, vai comprar 50 panelas de pressão no valor de R$ 750,00 cada uma. Total, R$ 37 mil gastos com dinheiro público só em panelas. Além desse valor da panela de pressão, a prefeita do município de Beruri também pretende gastar mais de R$ 678 mil com utensílios de cozinha, conforme documento publicado no Diário Oficial dos Municípios. O contrato vai ser firmado com a empresa JB Serviços Administrativos Limitada, que atua com o nome Fantasia de JB Comércio e Serviços no município de Manacapuru. Fomos ao endereço informado no registro do CNPJ, mas no local, apenas uma residência comum. A empresa, que deve receber mais de R$ 678 mil da prefeitura de Beruri, pertence a José Edno de Aquino, que, segundo informações, trabalha diretamente com a prefeita do município. Conforme documento, o maior valor de R$ 125 mil será usado para comprar 5 mil unidades de kit merenda escolar, contendo prato, colher, caneca e tigela. O segundo maior valor, de R$ 37 mil, será gasto com 50 unidades de panelas de pressão de 20 litros. Ao todo, 84 itens que deverão ser fornecidos pela empresa citada. Nós tentamos contato com a prefeita de Beruri, Maria Lucir Santos, mas não fomos atendidos. Esta cientista política reforça que os gestores devem ter muito cuidado com o uso do dinheiro público, especialmente em ano eleitoral. Agora, se tratando de equipamentos, de certa forma, não essenciais, a situação é um pouco mais delicada e realmente precisa ser feita uma fiscalização. Pensando em um contexto, principalmente, de eleições municipais desse ano, a população precisa ficar alerta e fiscalizar esses gestores, até para que eles não voltem a colocá-los no cargo, de certa forma, e mais do que isso, para que, de fato, haja uma punição. Nas ruas, a população se mostra nada satisfeita com esse mau uso do dinheiro público. Essa daqui custou R$ 149,00. Qual que ele encontrou? Faz aquela mais moderna, aquela mais chique, entendeu? O dinheiro é nosso, né? Uma panela desse valor, isso não pode acontecer. Eu acho que tem que ser realmente investigada. Eu acho muito ruim, né? Porque é o dinheiro nosso que está envolvido nesse meio aí. Se por coisa, atenção, Polícia Federal, vamos botar esse bão de canalha na cadeia. Deve vir com comida para uma semana, né? Uma panela dessa, né? Com rancho junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho